Estamos aqui no município de Piuma e vamos conversar com ele, que faz parte da história política, econômica, cultural da cidade. Ele que já foi cinco vezes prefeito, já vamos botar logo cinco vezes prefeito da região, ele que se chama Samuel Zucchi, uma marca do município, e me parece que é pré-candidato, volta novamente para a prefeitura. Tem essa proposta, Samuel? Antes de mais nada, boa tarde, obrigado por me receber aqui. Boa tarde, eu que agradeço a presença de vocês aqui na minha casa, nesse domingo maravilhoso. Eu, na verdade, tive quatro mandatos. Disputei o quinto mandato na eleição passada e, infelizmente, não fomos felizes. Estou colocando o meu nome à disposição novamente, porque acredito que Piuma parou, deixou de crescer, e nós temos que retomar o crescimento da cidade. Me sinto preparado, muito preparado. Às vezes foi até bom eu ficar fora nesse mandato, para olhar o jogo de fora, às vezes é melhor. A gente está podendo ver os locais, a parte da economia do município que tem que ser desenvolvida. Então, estou colocando o meu nome à disposição de novo dos partidos, preparado já, com condições reais, com equipe boa, para fazer um grande mandato. Eu estou colocando o meu nome à disposição. Vamos ver as convenções que estão vindo aí, para ver se nós conseguimos novamente disputar mais uma eleição. O Brasil passa por uma crise econômica, crise de saúde pública, crise moral, e a população, o eleitor, tem mudado, tem percebido as artimanhas da política. Você acredita que essa eleição 2020 vai ser mais complexa? Ou para vocês que já têm uma marca de credibilidade dentro da política regional, você não tem muita dificuldade de conquistar, de consolidar novos votos? Com certeza. A pessoa que ficou muito tempo já nas gestões, igual a mim, quatro mandatos, claro que a gente tem algumas rejeições. Mas, por outro lado, hoje o anseio da população de Piuma é colocar o município na mão de uma pessoa experiente e de uma pessoa que nunca teve uma conta rejeitada, não tem nenhum processo de improbidade julgado na primeira instância contra mim, dos quatro mandatos. Então, eu sou ficha limpa, isso contribui muito para que o morador de Piuma, eleitor de Piuma, passe a confiar. Ainda mais por causa dessa pandemia, dessa previsão que os próximos prefeitos, os próximos mandatos, vai ser mais difícil, provavelmente a economia vai cair, e colocar o município na mão de um inexperiente é uma grande interrogação. Hoje em dia nós temos muito esse termo, a nova política, será que um novo político vai conseguir conduzir o município nesse momento de crise? Porque daqui para frente, a crise vai se instalar com força no Brasil. com certeza, mas existem novas pessoas muito bem intencionadas. Não é fácil administrar uma prefeitura, não é fácil, eu sei disso de cadeira, mas é bom que as pessoas novas ingressem na política, é importante isso, mas o importante também é que um mandato é diferente do outro. A gente tem que ver, eu vim, vindo, sempre inovando. Todos os mandatos são diferentes, e o próximo vai ser diferente novamente. E nós estamos preparados para fazer diferente. O município de Anchieta, de Piúma, desculpa, é conhecido como uma região que investe em carnaval, em festa, em turismo, e desde 2008 eu venho percebendo que a região tem sofrido um pouco com essas manifestações. Você acredita que no futuro esse tipo de proposta, esse tipo de investimento vai cair na cultura regional? Até mesmo pela pandemia, você acha que no futuro o investimento em cultura, em carnaval vai ser reduzido? Primeiro, pela pandemia, por não obter aglomeração, e também por escolhas, ou carnaval, ou saúde, ou educação? É, claro que a gente tem que priorizar conforme o tamanho dos recursos. Mas o investimento no turismo, na cultura, ele não pode parar. Até porque grande parte da cidade vive em torno do turismo e da cultura do município. O que nós temos que fazer é criar novos projetos para trazer para Piuma turistas diferentes. Não só aqueles que vêm por causa do carnaval, por causa do verão. A questão da infraestrutura também é muito séria no caso do Piuma. Eu passei aqui, eu passei aqui pela orla e vi uma boa parte da calçada sendo derrubada pelo mar. Quer dizer, há uma problemática constatada que vai ser difícil de se resolver, né? É, mas o governo do estado começou a ajudar, já estão fazendo o muro aí, o governo atual está repassando recursos para a prefeitura para fazer o muro. Claro que, na minha opinião, o projeto ideal nem o muro, o muro é um paliativo. Nós temos que conseguir do governo do estado é o engordamento, é o aterro sanitário. Pegar areia do lado do mar, jogar na beirada, como foi feito, como está sendo feito em Camburi, na curva da Jurema, como foi feito em Marantaís, Conceição da Barra. Se o governo colaborou com esses municípios, também tem que colaborar com Piuma, porque Piuma vive mais especificamente do turismo e o turista que vem aqui não ajuda só o município, ajuda também todo o estado. Então, eu acredito que o governo vai nos ajudar a recuperar essa praia e a prefeitura vai ter que separar também uma parte dos seus recursos para investir mais na nossa órgão. Qual é a receita do município? Hoje, o município recebe em torno de 80 milhões de toda receita por ano, que é pouco em relação aos nossos vizinhos, Tapimirim, Marataís, Quendi e Ancheta. Piuma é menor também, mas a gente não tem conseguido resolver todos os problemas, os anseios da população, porque os nossos recursos também são pequenos. E agora são pequenos, mas há pouco tempo atrás era muito menor ainda. Até o final da década do ano 2000, nós não tínhamos recurso nenhum. Por isso que, às vezes, ainda tem muitas ruas sem calçar. Agora, com a vinda do Reut de Petróleo, começou a melhorar. Mas nós estamos muito aquém ainda dos nossos municípios vizinhos da orla, da parte do litoral. Claro que, com relação a Iconha, Alfredo Chaves e Rio Novo, a nossa receita hoje já é maior do que eles, que até 2004 era metade de Iconha, hoje é o dobro de Iconha. Você fala muito dos vizinhos, né? O município de Anchieta perdeu a... a Serra... Desculpa, Samarco. Desculpa. Perdeu a Samarco. Togou-se também impacto para os outros municípios também? Você acha que a Samarco não volta nunca mais? Volta. Eu acho até que ela já está voltando aos poucos. Começou a voltar mais devagar, mas alguma coisa... Voltar, volta, mas não... Será que da mesma forma, né? Eu acho que, com o tempo, vai voltar da mesma forma. Esse impacto que você comenta, é interessante a gente falar que não houve impacto diretamente na receita do município, da prefeitura, mas houve um impacto social muito grande. Piúma, muita gente ficou desempregada da Samarco, Anchieta sofreu muito mais, Guarapari sofreu muito e Piúma também com a questão do desemprego, mas na área social. A prefeitura de Anchieta ficou muito prejudicada em relação à receita, né? A receita. Mas ainda tem uma receita muito mais superior do que a de Piúma. Qual a sua última palavra nesse momento para o povo de Anchieta, Anchieta, Piúma, de toda a região, nesse momento de crise, de pandemia, em que as pessoas estão com medo, isoladas? Qual a esperança, a palavra de esperança que você dá nesse momento? Que isso vai passar. Que isso vai passar. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Que isso vai passar. Nós não podemos desanimar, porque momentos difíceis vão sempre aparecer na nossa vida. nós temos que se adaptar aos problemas e não podemos desanimar. Nós temos que se cuidar, ter muita fé em Deus, orar, que tudo isso vai passar e nós vamos viver momentos felizes ainda aqui na nossa região. Tem que orar, tem que se cuidar, né? A higienização dentro de casa, a higienização pessoal. Não é verdade, Samuel? Agora você, nesse momento de crise, você acha que a eleição em 2020 vai acontecer? Eu acho que vai acontecer. O que pode acontecer também é prorrogarem para mais um mês e pouco. Tipo, a eleição era em 2004, é ainda, né? Dia 4 de outubro, eu acredito que ela vai para novembro, se a pandemia for diminuindo, não é isso? Eu acredito que ainda vai ser esse ano, porque precisa haver uma mudança e a lei foi colocada para isso. Para mudar isso tudo, é uma problemática danada. Eu acredito que vai ter eleição esse ano ainda. Bom, conversamos aqui com o Samuel, ele que faz parte da história política do sul do Estado do Espírito Santo, ele que já foi quatro vezes prefeito do município de Piuma. Agradeço o convite, agradeço a entrevista, ficamos por aqui, até mais ver, meu nome é Giovanni Braga. tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!